Eu venho recebendo vários pedidos de desenho com concordâncias. Então tem várias peças que o pessoal quer fazer utilizando as concordâncias e tem dificuldade em trabalhar com as concordâncias. Neste vídeo eu vou mostrar exatamente isso. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. Professor Alexandre com mais um vídeo do FreeCAD 3D. E o que mais venho recebendo de pedidos com relação ao uso do FreeCAD 3D é construções geométricas. A galera está com muita dificuldade em fazer concordância de arcos, né? Arcos, linhas, círculos. Então eu recebi aqui três pedidos. Neste vídeo eu vou fazer um deles e eu vou explorar essa parte das concordâncias. Então a ideia que chegou foi a ideia de uma pequena sapata, tá? Então vou começar aqui criando um esboço no parte design, plano XY. E vou começar a minha sapata aí. Primeiro, como você vai concordar círculos com arcos, a melhor coisa é você primeiro desenhar os círculos. Então no caso, essa sapata ela tem dois círculos. Eu vou colocar um aqui na origem e vou colocar um aqui em cima deste eixo. Feito isso, já vou pegar e estabelecer a distância entre os dois pontos. Então, venho aqui, marco os dois pontos e já coloco essa distância, que é uma distância de 75. O diâmetro do primeiro círculo foi dado como 20. Então, vou marcar ali. Esse aqui tem 20 de diâmetro e o segundo círculo ele tem 30 de diâmetro. Então, a primeira coisa que é para ser feita de imediato são os desenhos dos círculos. Depois você parte para os arcos, que fica mais fácil para você poder fazer as concordâncias. Bom, feito isso daí, agora a gente vai partir para o arco. Como é um raio que nós não sabemos a posição correta, a gente vai partir por onde? A gente vai partir por um arco ligando dois pontos e uma certa distância. Então, vou clicar aqui, vou selecionar o primeiro círculo, vou selecionar o segundo círculo e eu arrasto para o lado que eu quero. Então, vou arrastar para esse lado aqui. Feito isso, você pode criar aqui uma restrição de tangência entre eles. Mesma coisa aqui, ó. Criar uma restrição de tangência entre eles. E marco a distância do arco. Esse raio que foi dado é um raio de 95. Então, já está feito o primeiro arco aí. Foi pedido para fazer a mesma coisa do outro lado. Poderia até ter feito usando o quê? Usando o recurso de espelho. Mas não tem vantagem nenhuma. É mais fácil você trabalhar dessa forma porque você já consegue construir os círculos. Depois você vai aplicar a ferramenta de recortar aqui e já resolve o problema. Então, venho agora com o outro arco. Seleciono o primeiro círculo. Seleciono o segundo círculo. E arrasto no sentido contrário. Pode ver que ele ficou meio deformado ali. Não tem problema. Vamos vir aqui. Selecionar o arco. O círculo. Criar uma tangência. Selecionar o arco. O círculo. E criar uma outra tangência. Venho aqui. Marco o arco. Coloco a distância aqui de 95. Que vai ser igual a outra. E nós temos ele formado aqui. Então, agora nós vamos cortar esse pedaço. Então, venho aqui com o trim. Corto esse pedaço. Corto outro pedaço. E conseguimos montar aí. Fazer o desenho. Já está em toda a sua restrição. Fecho o esboço. E vamos fazer uma extrusão aqui. No desenho foi dada uma extrusão de 6 milímetros. E agora tenho que fazer a furação na parte superior. Então, aqui eu vou pegar... Marcar o primeiro elemento aqui. Marcar o segundo elemento sobre a linha. Restrição de igualdade para os dois círculos. Então, marco aqui uma restrição de igualdade para eles. O diâmetro desses furos passado, que foi de 10 milímetros. E a distância entre eles é para manter a distância que foi colocada no primeiro esboço. Que é uma distância de 75 milímetros. Opa! Vou marcar de novo. Entre esse ponto e esse ponto. 75 milímetros. Feito o esboço para a furação. E agora sim, eu posso executar a furação através de todos eles. Então, feita a sapata. Bora quebrar canto, como sempre. Para não deixar rebarba, né? E poder trabalhar na impressão de uma forma melhor. E aqui também, o importante seria fazer o quê? Seria poder até melhorar o acabamento aqui com relação às linhas. Daquele jeito que eu já expliquei, né? Altera a bancada para a parte. E vem refinar o esboço. E você tem a peça montada aí. Tá legal? Se gostaram do vídeo, deixa o joinha aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho